Capitão, boa tarde. Boa tarde, Lóares. Bom, conta pra gente como foi essa operação. O 42º Batalhão, juntamente com o Comando Policiamento da Capital, recebeu um... Oi, sim. Como eu estava falando, o 42º Batalhão, juntamente com o Comando Policiamento da Capital, recebeu informações que um grande carregamento de drogas estaria chegando na região metropolitana de Goiânia. De posse dessas informações, as equipes se deslocaram à cidade de Paraúna e realizaram um bloqueio na rodovia, na GO320. Por volta de três horas da manhã, dois veículos se aproximaram e, ao visualizarem os policiais, tentaram romper esses obstáculos e empreender fuga. Foi iniciado ali um acompanhamento e, em determinado momento, esses indivíduos pararam os veículos, desceram e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra as guarnições, que revidaram essa injusta agressão, vindo a alvejar os dois ocupantes do veículo. Eles foram levados ao Hospital Municipal da cidade, mas eles vieram a óbito no local. E foram apreendidos com eles duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .40 Glock com kit rajada e uma pistola calibre 9mm. No interior do veículo, foi encontrado cerca de uma tonelada de drogas, avaliada em cerca de R$ 2 milhões, que foram todos apresentados na delegacia local. Agora, o que já se sabe? Essa droga ficaria aqui na região metropolitana, seria levada para uma outra região, capitão? Essa droga viria para a região metropolitana e daqui ele faria a divisão e espalharia por todo o estado, né? Então, antes que chegasse ao local destinado, as equipes conseguiram abordar aí e apreender esse entorpecente. . . .